Live Mundial FM E o meu propósito hoje é ajudar você a cocriar a riqueza que você nasceu para ter. Hoje eu quero passar para vocês a importância do poder do eu sou. Porque sim, você nasceu com esse direito de viver uma vida de abundância, prosperidade, amor e tudo isso. Só que o que acontece com as nossas crenças, com as nossas limitações, a gente vai o que? Vai anulando tudo isso. E hoje eu quero mostrar para vocês como você acessa essa vida dos seus sonhos, de cocriar riquezas, abundância, prosperidade, amor. Então hoje eu vou passar um pouquinho para vocês deste conhecimento de como acessar essa consciência de riqueza. Vamos lá, eu quero passar para vocês o capítulo 1 do Neville Gouldard, do livro O Poder da Consciência. O Poder do Eu Sou. Por que eu achei importante passar isso daqui para vocês? Porque vocês vão entender que a prosperidade, a vida de riqueza que você deseja, ela é um estado de consciência. Ou seja, você tem que acessar esse estado. Você tem que se vestir desta consciência. Então eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Todas as coisas, quando são admitidas, são manifestadas pela luz. Pois tudo o que é feito, manifesto é luz. Efésios, versículo 13. A luz é a consciência. A consciência, ela é única, manifestada em legiões de formas ou níveis de consciência. Não há ninguém que não seja tudo o que existe, pois a consciência, embora expressada em uma infinita série de níveis, é invisível na consciência, não existe separação ou lacuna. Eu sou, não pode ser dividido. Eu posso me conceber como um homem rico, um homem pobre, um mendigo, um ladrão, mas o centro do meu ser permanece o mesmo. O que que eu quero que vocês entendam neste pedacinho? Que a consciência do Eu Sou, ela é assim, a sua ligação com o divino. O que vem depois do Eu Sou, é você que escolhe essa consciência. Então, se hoje você não está numa vida de prosperidade, de riquezas, é porque você não está acessando essa consciência de riqueza. Mas eu vou continuar aqui para vocês. Independentemente do conceito que eu tinha de mim mesmo, por trás de toda manifestação, existe apenas um Eu Sou, manifestado em inúmeras formas e conceitos de si mesmo. Eu Sou, eu sou o que sou. O conceito central da consciência está na convicção de que Eu Sou. Eu posso me esquecer de tudo, de quem eu sou, onde eu estou, mas eu não posso esquecer que Eu Sou. A consciência de existir sempre vai permanecer, independente do grau do esquecimento sobre onde ou quem você é. Eu Sou é aquele meio a um incontável número de formas que é sempre o mesmo. A grande descoberta deste princípio revela que seja para o bem ou seja para o mal, é o homem que é o mestre do seu próprio destino. E que é o seu próprio conceito de si mesmo que determina o mundo em que ele vive. Então, vocês entenderam aqui o que ele quer dizer com isso? Que você acessa o estado que você deseja viver. Ou seja, se eu quero viver uma vida de riquezas, o que eu estou fazendo hoje? Eu estou vivendo esse estado ou estou olhando para a escassez? Eu vou só concluir para vocês e aí eu vou explicar o que eu quero passar para vocês aqui hoje. Se você estiver enfrentando um problema de saúde hoje, conhecendo esta verdade sobre este princípio, você não pode atribuir a enfermidade a qualquer outra coisa a não ser a um arranjamento particular da substância original. Um arranjo que foi produzido através das suas reações sobre a vida e que foi definido pelo conceito de que você diz, eu estou doente. É por isso que lhe foi dito e que digo o fraco, eu sou forte. Jó 3, versículo 10. Pois pela sua concepção, a substância original, o eu sou, ele é rearranjado. O que quer dizer? Que você define o que você vai ser. Eu posso dizer, eu sou fraco, eu sou pobre, como eu posso dizer e escolher, eu sou rico, eu sou saudável. O eu sou, ele vem antes de você ser um médico, uma dentista. Porque se eu fosse um médico e amanhã eu perdesse o meu CRM, então eu não seria nada? Você não é a sua profissão, você não é o eu sou mãe, eu sou isso. Antes de tudo, você é o eu sou. E o eu sou, gente, ele é o quê? Ele é Deus em ação. Então, o que você precisa? Dizer o eu sou, o que você quer acessar, qual é a consciência que você quer, é a riqueza que você deseja? Então, vai lá, eu sou rico, eu sou próspero, eu sou abundante. Então, use o eu sou, acesse essa consciência de riqueza e de prosperidade. Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida, o Vibe Mundial, FM.